Olá sejam bem-vindos ao meu canal hoje eu vou fazer para vocês enroladinho salsicha sabe aquele enroladinho gostoso bem fácil de fazer como a escrita pediu para mim eu vou estar fazendo hoje aquele enroladinho vamos para receita sem enrolação nós vamos estar usando salsicha uma xícara e meia de leite uma xícara de farinha de trigo 3 quartos de caldo de carne da sua preferência e uma colher de sobremesa de margarina e sal a gosto vamos estar adicionando o leite e vamos estar agora adicionando o caldo de carne vamos dissolver ele tudo direitinho e agora está adicionando a manteiga e agora nós vamos estar dissolvendo aqui quando tudo dissolver a gente vai começar a jogar a farinha vou estar adicionando o sal e vamos estar adicionando a farinha e vamos estar mexendo agora agora vou estar cortando aqui ó minhas salsichas no meio vocês podem usar inteiras se vocês preferirem mas eu vou estar fazendo metade aqui ó eu peguei minha massinha ó esse é o ponto da massa o que que eu coloquei um pouco de óleo tá para não tá grudando na mão para ficar mais fácil e que nós vamos fazer vamos fechar aqui a nossa salsicha e vamos estar fechando tudo vou estar colocando aqui vou fazer os demais eu já volto com vocês bom que nós vamos fazer agora ó ó temos uma água aqui em temperatura ambiente não precisa ser gelada nós vamos mergulhar se você tiver farinha de rosca ou farinha para empanar vamos empanar aqui e vamos estar colocando agora estão todos empanados vamos levar ao forno vou mostrar para vocês agora como ficou ó rendeu 16 enroladinhos maravilhosos vou pegar aqui ó vou estar colocando aqui no prato olha só que bonito que ficou vamos fazer a prova agora agora é a hora da verdade hein humm muito bom hein lembrando se você não é inscrito se inscreve no canal deixe o seu like até o próximo vídeo deixe seus comentários aí em qualquer sugestão é nóis não S contexte não 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 não